Isso é a seresta do Racine Neto, viu? Dois conto zero, chama! Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Gente, você não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que você não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que você não quer sair com o ruim da história Já que você não quer sair com o ruim da história Já que você não quer sair com o ruim da história Já que você não quer sair com o ruim da história Já que você não quer sair com o ruim da história